Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo do canal, beleza? Se gostou aí né cara, começo da semana não faz muita diferença porque tá todo mundo em quarentena Espero que o senhor ou a senhorita não esteja saindo aí na rua, tudo bem? Hoje eu quero trazer com vocês um vídeo comentando sobre alguns mobs e algumas estruturas que poderiam ter vindo aí pro Minecraft Mas não vieram e também sobre algumas que podem vir né, afinal os desenvolvedores nunca descartam aí as ideias que eles sugerem E de qualquer maneira eu me inspirei num post do Betmcp, tudo bem? Que é um perfil que você pode encontrar lá no Twitter, vale super a pena você seguir Então eu quero trazer esse vídeo, espero que vocês curtam Vamos lá então, só que antes vamos para um breve anúncio Bom, eu quero mencionar pra vocês aqui um aplicativo bem interessante que tá no início ainda Chama Mine Master Plus, tudo bem? Foi feito por um brasileiro, uma equipe na verdade né E que você pode encontrar o link do Twitter deles aí na descrição É um aplicativo que tende a facilitar pra você encontrar texturas, mods, addons, mapas Também seeds aí pro seu jogo, tá bom? E funciona de uma maneira bem interessante O aplicativo é bem leve, tá bom? O link tá na descrição pra quem quiser fazer o download Vamos continuar aí no vídeo Começaremos então falando sobre duas coisas bem interessantes A primeira aí então são as palmeiras né Que seriam uma nova variação de árvore lá pro deserto, tá bom? Como a gente pode ver aí no formato do desenho né São os próprios desenvolvedores que fizeram esse vídeo, tá bom? Retirei lá do canal deles Pra você que não lembra, ocorreram votações aí nos últimos dois anos Em que a gente poderia escolher o bioma que receberia atualização, tá bom? Basicamente o nome dos vídeos é Biome Choser né Que é a votação, escolhe o bioma E de qualquer maneira agora a gente vai falar um pouco do deserto, tá bom? Essas palmeiras aí então, segundo os desenvolvedores Seriam uma fonte de refresco lá pro deserto né Que claramente é um calor do caramba A gente não percebe isso no próprio Minecraft em si né Mas eu gostaria de ver como é que eles fariam isso fazer sentido né Sei lá se a gente poderia recolher água dessas árvores aqui Se a sombra de alguma maneira ajudaria o jogador aí né Ou se eles adicionariam um sistema de sede pro jogo A gente talvez nunca saiba né Porque o bioma do deserto não ganhou a votação Quem ganhou nessa época aqui foi o bioma da taiga né Outra coisa bem interessante é um mob né Que a gente pode ver aí que é o Surikato Eu não pesquisei tanto sobre ele, tá bom? Mas de qualquer maneira ele não é uma espécie de macaco Ele realmente é de uma outra família lá Mas se assemelha bastante aí a um macaco né Acredito né, claramente generalizando Que ele poderia estar ficando nas árvores aí O comportamento dele talvez seja um comportamento que não é das vacas do porco Não seria um comportamento hostil né Eu gostaria de ver o que a gente poderia fazer Com qualquer um desses dois recursos né Tanto Surikatos quanto as palmeiras aí Comentem o que vocês acham tranquilo? Bom, sobre a savana a gente também teve três recursos bem interessantes Que foram anunciados né A primeira então é uma outra espécie de árvore Que seriam as baobas, tudo bem? Essas árvores existem na vida real Vocês podem procurar algumas imagens Talvez eu coloque aí Mas de qualquer maneira são árvores que tem o tronco bem grande mesmo Tá bom? Em algumas situações esses troncos aí Armazenam água que cai da chuva E seria bem interessante pra gente ver esse comportamento no jogo Eu gostaria também de ver os formatos que elas viriam aí Porque apesar de elas terem como Tradicionalmente né, os troncos grandes Os galhos aí são de formas diferentes Eu gostaria de ver as construções que o pessoal poderia fazer delas A folha que ela geraria aí né Ela não é uma árvore que dá frutos nem nada Então realmente seria uma árvore um pouco diferente do jogo né Apesar que quase todas as árvores dão maçã aí pra gente né Outra coisa bem fora dos padrões pro jogo seriam os cupins Sim, os desenvolvedores pensaram em adicionar cupins ao jogo Tá bom? Algo bem fora do eixo mesmo E os cupins né A gente gostaria de ver Eu não gostaria de ver na verdade né Mas muita gente gostaria de ver aí O comportamento que eles teriam com a madeira né Afinal cupim aí tradicionalmente é conhecido por estragar coisas de madeira né Eu não sei exatamente se eles comem madeira O processo que eles fazem lá Mas vocês podem ficar despreocupados né Que no jogo não vai acontecer nada Porque não tem cupim né E por último Não menos importante Quero comentar sobre um outro mob Que os desenvolvedores pensaram em adicionar pro ver uma da savana Aí que seriam as avestruzes Tudo bem? Que no caso é essa aí que vocês podem ver Gostaria de ver o formato pro Minecraft em si A avestruz né Ela é um animal que tradicionalmente é grande Então eu gostaria até de ver o tamanho dela Em relação ao do jogador né Provavelmente a gente usaria ela pra montaria né Então você poderia viajar aí pela savana E eu gostaria de ver como é que funcionaria A avestruz ela deveria ser rápida né Então talvez você até conseguisse extrair algum item dela Pra fazer algum tipo de ferramenta Algo do tipo né Como as tartarugas né Quando a gente mata ela Faz o processo lá Que você já sabe A gente consegue alguns itens lá Pra fazer capacete né Pra você ter respiração Essas coisas A gente pensa que qualquer outro mob do jogo Também poderia trazer esses recursos para a gente né A avestruz em si Talvez poderia dar uma bota com velocidade Sei lá cara Comentem aí o que vocês acham Bom a gente já tá agora na votação que teve o ano passado Tudo bem Vamos começar falando então Sobre o bioma de mesa Alguns recursos poderiam ter vindo Primeiramente né A gente tem aí o Abutri Que seria um novo mob aí Eles deram uma breve descrição Sobre o comportamento deles E esses Abutris iriam né No caso atrás de jogadores Que estivessem perdidos aí por esse bioma né Principalmente no multiplayer Aí se o jogador tivesse Uma grande distância um do outro Os Abutris iriam atrás Dos que estavam mais longe Tá bom Gostaria realmente de ver como é que funcionaria Essa atualização em si Problema de mesa Não me empolgou tanto aí Mas outros dois recursos bem interessantes A gente tem o Cacto tá bom Que seria uma outra variação de Cacto Para o jogo Ele tem uma espécie de flor Cor de rosa ali né Talvez você conseguisse fazer Algum tipo de poção Algum do tipo Eu procurei bastante informação Sobre esse Cacto aí Mas apareceram diversas variações Disso aí né E uma delas é tão interessante assim Até por isso que Realmente não achei tão legal aí Uma atualização para esse bioma E por último a gente tem ali também Uma espécie de bolas De raízes né De alguma planta Que você vê tradicionalmente Em filmes de velho oeste Tá bom Você geralmente vê essas coisas Rolando pelo fundo da tela Algo do tipo Eu gostaria de ver o comportamento Que elas tenham né Se tipo Um jogador tá moscando lá no mundo Lá Esse negócio vem atingir ele Será que daria muito de dano Será que mataria ele automaticamente Mas É uma atualização Bem meia boca aí Até por isso que eu não votei nela Tá bom Se você gostou Não tem nada contra Mas comenta aí o que você acha Que esses itens poderiam Agregar ao jogo aí Bom agora vamos falar Sobre os pântanos então né A gente teve três recursos Muito legais aí Para o jogo que foram apresentados O pântano ficou em segundo Na votação em geral Se eu não me engano Tá bom Vamos começar a falar então Sobre uma nova árvore também né Que são essas árvores com raízes Tá bom Claramente É para o bioma do pântano Eu vejo muita gente né Inclusive o Vinicius 13 Num vídeo recente dele Fez uma decoração aí Ou sei lá se não fez né Mas com relação às raízes Das árvores no pântano Eu particularmente acho O pântano né Para o que ele propôs Ele é um bioma bem bonito Aí para o jogo Já tá bom Então com essa atualização Ele ficaria um pouco melhor E essas raízes aí Acredito que não Afetariam tanto O jogo em si Deixaria só O pântano mais bonito né Se é que dá para falar isso né Bom a gente também tem o sapo Que seria um novo mob É uma nova entidade Para o jogo Ele em si né Talvez Servisse como fonte de comida Talvez Talvez desse para você Extrair alguma coisa dele Para te dar algum atributo né Tipo o sapo ele tem duas características A primeira É que ele pula né Para o tamanho dele Ele pula bem alto aí Então talvez desse para você Fazer uma bota Com duplo pulo Sei lá Como é que funcionaria né Outra característica É a língua grande dele Que ele tem para Pegar com mosca né Comida Sei lá O que é que ele come né E de qualquer maneira Você também poderia usar isso Como algum atributo para você Para pegar itens de longe também Sei lá cara Só estou imaginando um pouco Com as características Que nós sabemos dele Comentem o que vocês acham E temos aqui também né O barco né mano Seria bem interessante aí Porque ele é um barco com baú Então para os jogadores Inicientes no jogo Seria bem interessante Você usar Para transportar itens De um lugar para o outro né Claramente depois de um tempo né Quando você fosse para o The End Tivesse acesso Tanto a Elytra Quanto ao Shulker Box Esse barco ficaria obsoleto De certa forma né Então comentem o que vocês acham Eu gostaria né Que tivesse um sistema Em que a gente pudesse Interligar Vários barcos em si Aí realmente seria interessante De você fazer Um transporte aí né Como tem dois espaços Você poderia tanto usar Um individual Ou colocar mobs ali Junto com o barco também Com um baú no caso E ficaria muito legal Comentem aí As ideias que você tem para ele Eu claramente né Ficaria feliz Se o bioma do Pantano Tivesse ganhado Mas que ganhou Foi o bioma da montanha E eu vou comentar um pouco Sobre ele também Afinal os recursos ainda não chegaram Bom atualização das montanhas Então né Está prevista para vir Em algum momento Não se sabe se vai ser Esse ano ou não né Mas claramente deve ser Aí com a quarentena né Que a gente está tendo aí Realmente várias coisas Atrasaram Então mano Se não sair esse ano Não precisa nem ficar preocupado Que é só a consequência Mesmo de tudo Que está acontecendo Tá bom Mas de qualquer maneira A gente tem primeiramente Os bodes Tudo bem Sim mano Os bodes foram anunciados Aí Ele é um mob né Que por ter o corpo Um pouco mais forte né Ser um pouco mais parrudinho Talvez te ajudasse A subir as montanhas né Para você fazer Sabe sei lá o que Em cima de uma montanha Construir uma casa Ou algo do tipo Ele também é um mob né Que meio que Na vida real Ele é um pouco agressivo Se você irrita ele Ele tem umas espécies De chifres ali Então provavelmente Você seria combado Por ele aí Derrubado da montanha também Teria que tomar um certo cuidado Tá bom Mas eu vou gostar muito De ver o comportamento dele Quando ele for adicionado Outra coisa Bem mais interessante Aí né São as novas montanhas Que nós iremos ter Com esse update Não se sabe exatamente Aí se vai ser Só no bioma da neve Ou não né Afinal eles demonstraram Mais aqui no vídeo Do que em outros biomas Mas como chama Atualização das montanhas Tem montanhas Em vários lugares do mapa Com certeza deve ser Para todas as montanhas Tá bom Mas elas vão sofrer Um redesign aí Tá bom Significa que vão ter Novos formatos A gente vai ter desfiladeiros Adicionados ao jogo Também Tá bom Então vai ser Bem legal Para a gente observar E essa atualização Da montanha Realmente vai ser Algo que vai mudar O jogo Esperou que Para melhor né Quero ver aí Se eles vão adicionar Algum tipo de recurso No pico dessas montanhas Para a gente ter Um motivo a mais Para escalar elas Mas comentem O que vocês acham Tá bom Bom para segunda-feira O vídeo está até aqui Bom né Claramente Eu vou postar No meu vídeo Essa semana Espero que seja o melhor Mas comentem O que vocês acham Tranquilo Muito obrigado A todo mundo Que viste aqui Tamo junto Valeu Tchau